O assunto agora são os lábios. A falta ou perda de volume dos lábios é uma das nossas insatisfações. Qual a mulher que não gosta de ter lábios definidos, harmônicos, complementando a beleza do rosto? Às vezes não nascemos com os lábios que gostaríamos e outras vezes, com o envelhecimento natural, eles se alteram. Existe o medo e o preconceito em relação ao preenchimento de lábios. Porém, com o passar do tempo, os lábios vão perdendo, sim, volume e isso incomoda. Queremos manter os lábios que possuíamos na juventude. A técnica de preenchimento labial devolve, nesses casos, o volume perdido, gerando um resultado extremamente natural. É também indicado, independente da idade, para pessoas que não estão satisfeitas com os seus lábios, que desejam ter volume e remodelar o seu formato. Os preenchimentos cutâneos são aplicados com microagulha, dando volume ou repondo o que foi perdido. Os preenchedores são substâncias sintéticas produzidas em laboratório. Possuem alto grau de pureza, são biocompatíveis, maleáveis e, em geral, não causam reações alérgicas. O procedimento é seguro e sem cortes. Além de repor o volume dos lábios, é possível melhorar o seu contorno e atenuar o aspecto caído dos cantos da boca. Ao tratar o contorno dos lábios, ameniza-se o aspecto enrugado ao seu redor, conhecido como código de barras. O código de barras incomoda muito as mulheres, pois, ao usarem batões escuros, esses migram ao redor dos lábios. Outro aspecto que também gera muito desconforto é o canto caído dos lábios. A saliva escorre para esse local, causando feridas na pele. Com o preenchimento, é possível repor o volume perdido dos cantos dos lábios e, com isso, a saliva não escorre mais e as feridas cicatrizam. Além disso, com esse procedimento, podemos reforçar o arco do cupido, aumentar a espessura dos lábios, gerando um aspecto mais definido e atraente. Na técnica de preenchimento labial, são considerados o formato do rosto, tamanho do nariz, olhos, características dos lábios, bem como o seu contorno e movimentação ao sorrir. Com isso, podemos manter a harmonia da face. A área dos lábios é sensível, por isso o procedimento pode ser levemente dolorido. É possível utilizar bloqueio anestésico para minimizar o desconforto. Após a aplicação, pode ocorrer um leve inchaço na área, que desaparece em pouco tempo e pode ser minimizado com a aplicação de gelo. Eventualmente, podem surgir hematomas, que regridem espontaneamente em alguns dias. Os primeiros resultados aparecem em algumas semanas. A duração do preenchimento é prolongada. Pode ser refeito anualmente, mantendo assim lábios volumosos, definidos e bonitos. Lembrando que os lábios, assim como a pele, necessitam de cuidados diários, como proteção solar e hidratação.